Durante o Arraiá do Café, o Grupo Rasgaceiro cativa o público com uma rica variedade de espetáculos, incluindo apresentações de circo, palhaços, mágica e uma estrutura circense que encanta todos os presentes. Bom, o Grupo Rasgaceiro já tem aí por volta de 20 anos ou mais, né? O grupo é de Poços de Caldas, a gente segue uma linhagem desde culturas regionais, com música, também temos aí a parte de circo e outras manifestações artísticas, culturais também, né? O Grupo Rasgaceiro é conhecido por seu extenso cardápio cultural, destacando-se o personagem arteiro entre seus espetáculos. Aqui a gente trouxe uma série de intervenções, uma série de apresentações, desde apresentação de circo, como perna de pau, palhaço, mágico, né? Também a gente trouxe a parte da estrutura, das tendas, né? Que a gente costuma levar também para os eventos, né? Para dar uma enfeitada, deixar o ambiente ainda mais alegre, mais com essa cara de circo mesmo, né? E várias outras atrações também, atrações de música, né? Temos também um grupo aí, o Trio de Gala, né? Que faz parte também do Rasgaceiro e várias outras atrações. Mágica também, né? Mágica também, palhaço, né? Nossa, e por aí vai, é um cardápio cultural muito extenso. Ivan Luiz é integrante do grupo e ressalta a importância de promover a cultura da arte de rua. Isso para a gente é fundamental, né? O circo, o teatro, né? A música, isso é muito importante para o grupo, a gente que é um grupo também, né? Que traz essa cultura da arte de rua, né? Que está sempre ali com o público, né? A gente costuma apresentar muito, o nosso foco principal é a rua mesmo, né? Então ter esse olho no olho com o público, né? Essa troca com a plateia, isso é o mais importante para a gente, ter essa proximidade, né? Resgatar essa cultura, apresentar essa cultura, distribuir essa cultura e ter essa troca com o público. As apresentações do grupo Rasgaceiro no Parque da Mogiana durante o Arraiá do Café ocorrem a partir das 19h até o dia 23 de junho. A gente trouxe uma programação diversa aí para o público, né? A gente já está aí desde semana passada apresentando aí. Já trouxemos o cortejo de perna de pau, já trouxemos o Palhaço Tonto, o Mágico Marcos. Agora a gente está com uma série de outras apresentações que envolvem também, claro, né? O circo, intervenções artísticas, né? Fala, galera de Guaxupé! Esperamos todos vocês aqui, hein? Bora! Bora, galera de Guaxupé! Hoje no Guaxupé Café Festival a partir das 7h da noite. Grupo Rasgaceiro. Muitas atrações, hein? Boa! Bora, vem com a gente! Vamos que vamos! Vem prestigiar o circo, arte! Vamos!